Tá bugado? Tá bugado pra mim, mano Só gastei bala, só Tchau Amém. 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 O que o cara está fazendo atrás de mim? Alô, é BR? Ah, mano, é BR, velho. Não acredito, véi Ah, mano, não acredito, véi Nossa, que sorte do cara Acabei de entrar, mano Pega lá, pega lá, pega lá Ai, que comédia, mano Acabei de entrar no servidor, véi Pega lá, mano, vou fazer minha base Cara, que sorte, hein Ai, que da hora Tranca o carro E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilos? Tem batinho voltando aqui com a nossa aventura Iniciando um novo wipe Um novo start aqui No rest Galera, pra quem não sabe, estou Voltando a criar conteúdo Também no canal secundário, se quiser conhecer Eu jogando outros jogos Tá aqui na descrição, tá o link Junto com o link da rifa, tá? Se quiser apoiar o canal Ajudar o nosso canalzinho a continuar aqui A rifa tá aí Você pode me ajudar E concorre ainda a dois computadores E uma placa de vídeo A descrição dos computadores Tá aqui na descrição também Junto com o link Se quiser dar uma conferida Tamo junto E bora começar, né? Mais uma aventura Já achamos um BR, mano Os caras já fazem basic colada Logo que no... Na plataforma, mano Pra sair farmando Bom, nosso início Como sempre Sem nada, né? As BPs foram zeradas O game atualizou Entrou uma nova DLC aí De... De... De skin Pra... Pra pedra Que parece concreto Agora eu não sei se é concreto Tipo de... De... Parede de metal De alta qualidade Ou se é de pedra Só pra parecer que é concreto mesmo Não vi direito Eu só vi que saiu Uma nova skin De concreto Ficou bonito Mas acho que é pedra, né? Deve ser O que é isso? Não quero não Já farmaram tudo aqui, mano? Queria ir farmando ali Pra safe zone Que aí a gente já aprende Umas BPzinhas já Vambora Vamo fazer a nossa caminhada Vemo Southern Vamo fazer o gás Vamo fazer a nossa caminhada Vamo fazer a choca Vamo fazer o fchan Vamo �er Bom, pelo menos formei um pouquinho aqui Só pra Pegar um pouquinho de material Eu achei uma base Raidada de madeira ali atrás Só que eu já esqueci Onde que é a posição da base, mano Eu não sei se era de lá que eu vim Ou de lá que eu vim Sei lá, mano Isso aqui Mano, tem muita gente aqui, velho Na saída da Da servizão Comprei um pouquinho de material Como eu achei uma porta de garagem Dá pra gente colocar, tá ligado Apesar que eu vou precisar pôr uma Uma porta assim Pra uma normal também Cara Como eu coloquei meus colchões por aqui Provavelmente a base que eu achei De madeira era aqui perto Tem uma base gigante cheia de centro ali É só pra iniciar, tá ligado Aqui, ó Uh, boa Peguei a portinha Boa Agora é só a gente Dar uma Tupadinha Vamos deixar de De metal mesmo, vai Boa O que eu posso fazer agora É a gente farmar um pouquinho de pedra E a gente já coloca As coisinhas aqui Pra derreter, mano Não, tem uns DQizinho Aqui em volta, mano Aí tem loot Uh Deixa eu ver Ok Beleza Misa 3 é nossa Já, hein Eita Dá Boa Já temos uma arminha Dá pra mim fazer bala Aqui, ó Onde eu coloco A mesa Será que ela cabe aqui? Acho que a 2 cabe Peraí Eu já tenho as BP mesmo Da 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 bala Aí, ó Uh Deu fazer um pouquinho Mas deu Alguém tomou uns tiros De De Centrigama É que morreu? Boa, boa, boa É que aqui Acho que não vai ter nada Pra farmar, mano Aparentemente Só tem Uma pedrinha de metal Ali Ui Vocês viram isso? Caceta, mano Tem Ai, caceta Camper Da pega Camper Droga Bom, já sabemos Que é pra aquele lado Não dá pra ir Tá valendo mais a pena A gente pegar Farmar Componentes Desmontar E comprar material Do que farmar material Mesmo em si Ih, tem um cara ali Aqui vai pegar Cordinha E pegar a cordinha Eu mato aqui Ó E pegar o mato aqui Não vai pegar Pro outro lado não, né Pega pra esse lado Pega pra esse lado Ah Errei Caceta Errei tudo Oh 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 Ai, não! Caceta, eu fui seco na arma. Ai, boa! Uh! Isso. Que barulho é esse, mano? Não conheço. Uh, GG. Deu bom. Tá, o que que eu preciso? Acho que eu vou ter que farmar componente e comprar aqui na safe zone, galera. Mais fácil. Uma farmadinha de leve. Essa aí eu fiz onde tá praticamente aqui, ó. Do lado. Pra gente farmar tudo. Farmar tudo não, comprar tudo, né? Em vez de farmar. Eita nóis. Eita. Eita. Os caras vão jogando Caragem As coisas no chão Beleza Pronto, já deixei um materialzinho lá na nossa base As tranquinhas que a gente pegou Fiz uma roupinha verde Pra gente se camuflar Vamos farmar aqui, né? Uma estrada A gente fica comprando material Pra aumentar um pouquinho a base Aprender as BPs Trocar uns tiros Ó Tem alguém fazendo Plataforma? É isso mesmo Ó, tem gente morrendo aqui, ó Tretinha Ué Só uma farmadinha de leve Ih, esse intrigante é desligado, hein? A arma que é? É Sima automática, né? Parece Semi automática Acá não é Se não a gente quebra ali Pega cá pra nós E já era Eita Pega Tá Vamos farmar, vai Vem vim Vem vim Caceta Quase que nós pegamos É que nós pegamos Pior que dá pra pegar, hein? Esse assento tá muito mal colocado, mano Era uma volta de farm, esse pai Arme de player Eu vi ali em cima, ali, a grade Falei Pô, tem isso aí, tu não dá Cadê ele? Cadê ele? Ele tava de paraqueles indo pra algum lugar? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quase Ô, Missosope Esse é japonês, mano Esse é japonês, eu conheço Ó, Missosope tá lá Matando todo mundo É, Missosope Você é japonês? Eu acho que eu conheço Eu acho que eu conheço Uh, Missosope Ok Consegui roubar Mais uma arma Errou a minha pistola Roubei o kit dele Não matei ele, mas Peguei o loot Tonei O importante é É lucrar Agora eu vou trocar a cor da roupa Pra ele não ver Que é eu Peguei a roupa dele, né Ó Completinho Eu troco até da MP5 Aqui, ó Essa vermelha aqui é bonitinha EG Ai, aproveita que eu não tenho Mesa lá Tão tranquilo agora Vamos pra casa Queria farmar aqui Essa estrada aqui, ó Só que, mano É aqui onde os caras Tá tretando, velho Ah, vamos tentar, né Uh Ó Tá Acho que por enquanto Dá pra farmar aqui Eita Piga A casinha ali E a vontade Ó Ó Meu irmão Eu guardasse aqui primeiro Peraí Rapaz Eu quero um pouquinho Dessa treta também Pelo menos que eu tô sem muro Eu não aprendi a MP ainda De nada, praticamente Peguei, mano Tenho que ficar esperto Agora porque Dá um tiro Vem pro servidor inteiro, mano Onde? 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 Vale Nita Ninguém morre aqui pra se intrigar Ou quase né Cara Eu já tô com quase tudo lá Só falta uma AK E só Um cara ali para Dá uma impressão minha Tem mesmo Aqui ele tá farmando ali Ué Tá bugado Tá bugado pra mim mano Só gastei bala só Tá bom Dá mais um rolezinho Agora de pistola Aqui tá acabando as balas E de metrador Não vai adiantar nada Eu tô sem polvo Sem nada mano Em vez de farmar Tô indo pra treta Aí ó Uh Coisa ruim ali na frente Tá cheio de sentry gun mano Tá muito lotado Fizendo uma base igual a minha BR que mora aí Não dá nem pra chegar perto Tá cheio de sentry gun ali ó Ó vou encontrar uma coisa boa aqui Uh Tá bom pra farmar Teve uma treta pra cá ó Mas que caceta Caralho é muito pelado Tô ficando sem bala mano Ai quase Caceta Bom Como eu tô sem mais Nenhuma arma com bala Isso aqui é mais A gente pegar e farmar mano Tendo umas tretinhas Aqui na frente Pra cipar nessa base grandona aí Uh Tá cheio de sentry aqui Mano Todas as bases Tem sentry agora velho Vou dar uma farmadinha Em tudo que tiver na frente Mano Tendo uma farmadinha 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 Ninguém fazendo aqui Podia ter um paraquedas agora, hein Ah, tiraram Tiraram o poste dali, mano Colocaram aqui no meio Pra ninguém pular lá mais É o exploit, né, que o pessoal tava fazendo Alguém aqui Uh Tá farmando Uh, peguei Eita, pega GG Ok Deu bom Tchau 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 Tchau